E essa daqui é a Casa dos Estofados, é uma loja muito bonita, especializada em decoração. As vendedoras são decoradoras, fazem o projeto 3D, vão te ajudar a compor a sala de jantar com a sala de estar, ajudar a compor as peças de apoio, um recaminher, um sofá num design diferente, né? Enfim, essa é uma loja que te dá a facilidade de decorar bem, com facilidade de pagamento também. Por exemplo, esse conjunto de dois e três lugares custa quanto? Em couro, 100% couro, tuas opções de cores, 10 parcelas de 340 e ainda no encosto e no braço plumas e penas de ganso. Olha, uma peça bonita pra você acomodar bem a sua TV, seu aparelho de som, é esse Home Theater, saindo quanto? 10 parcelas de 238 reais, você tem todas aquelas opções de cores também, uma peça que cabe uma TV muito grande. E é uma peça muito bonita, venha conhecer de perto porque você vai se encantar, inclusive com o acabamento, porque é muito bom. Falando em acabamento, eu quero ressaltar que na Casa dos Estofados você vai encontrar móveis bonitos, com uma qualidade muito boa, porque eles trabalham com as melhores fábricas do Brasil. Então assim, o que existe em decoração é bem provável que você encontre aqui e fique muito satisfeito, porque eles têm tudo, toda a variedade. Olha gente, sala de jantar em vários estilos diferentes, conjuntos de estofados, desde o mais clássico até o mais moderno e tudo isso te esperando em vários endereços. Essa loja bonita aqui no Tatuapé? No Tatuapé, Rua Eleonora Sintra, 468, telefone 6672 2582. Temos no Jardins 3817768 e temos na Moca também, 6605 1090, com projeto 3D pra você ver sua casa linda. Então vem pra cá, aproveite.